Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo o Álvaro Moraes, que que é isso? Desculpa, cara. É o que eu estava explicando, eu não dormi essa noite, filho no hospital. Álvaro Moraes, que ele é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo e também já foi candidato a vereador aqui em Curitiba. É economista, formado em economia. Contador, graduando em direito e pós-graduando em escola austríaca de economia. Nossa senhora, que currículo! Vai ter a cara de professor de academia, é babadinho assim? Cara, você estava falando que atende alguns vizinhos nossos aqui, algumas empresas, né? Você tem um escritório de contabilidade? A gente já chega na política. Perfeito. Me apresentando, né? Álvaro Moraes, assim, em 82. Comecei a trabalhar com contabilidade em 1994. Bem na época ali do Plano Real, meu pai estava se aposentando ali para a aeronáutica e tal, e resolveu abrir um escritório junto com o meu tio. O meu tio Davi, que também era contador ali, eles mandaram fazer alguns cartõezinhos e tal. E no primeiro estabelecimento que eles entregaram, eles pegaram o primeiro cliente. Então, se empolgaram e tal. Ali começou, né? Meu pai colocou, eu e minhas duas irmãs, em curto da telegrafia. A gente começou a trabalhar ali no ramo contábil. E em 2006, me formei na FAI, na FAI Business School. Atualmente, estou cursando Direito na Unibrasil e pós-graduação na Escola Austríaca de Economia pelo Instituto MIS. Aqui do lado tem a Muscle Prime, uma academia aqui do lado, que foi um dos primeiros clientes nossos da contabilidade. Eles começaram em 2005, se não me engano, abriu a primeira unidade deles. Também tem outros clientes aqui no supermercado. Tem o supermercado Condor ali dentro. A gente tem dois clientes ali dentro também. Conheço bem aqui a região. Tudo familiarizado. Tudo familiarizado. Cara, e aí você está cursando Direito. Isso. Falta entregar o TCC. Ah, já praticamente formou. É, e esse ano, cara, não tem como, né? Ano de campanha. Então, tipo, vai pegar... Não vai dar tempo de entregar o TCC agora. Então vai ficar por ano que vem. Entendi, cara. E aí, o que que te deu essa louca de se candidatar a vereador? Perfeito. Em 2020, me candidatoi a vereador, né? Pelo Partido Novo. Como eu sempre trabalhei com contabilidade ali, com cálculo de impostos, abertura de empresa, toda essa parte burocrática, né? Vivenciando essa parte burocrática, eu vi que os empreendedores sofrem muito com a mão do Estado, né? Com esse peso do Estado, peso nas costas do empreendedor, sempre calculando impostos e tal, indignado e resolvi, né? Em 2000... Sempre gostei de política, entende? Em 2019, me filhei ao Partido Novo, viu o Partido Novo como, digamos ali, uma plataforma que a gente poderia se utilizar e se lançar como candidato, uma plataforma séria, né? E em 2020, me candidatei a vereador pelo partido. Aprendi demais, assim, entendeu? A campanha para vereador, ela é uma das mais difíceis. Você fazer uma campanha no meio de uma pandemia, cara, é, assim, surreal. Foi uma experiência, um exercício de cidadania no nível máximo ali, realmente. Você teve que... É, porque tudo em lockdown, imagina você tendo que ir em comunidade, tendo que ir nos lugares... Muito difícil. Muito difícil porque tinha que usar máscara direto, ainda tinha aquelas questões, uso ou não uso máscara e tal, distanciamento e tal, entendeu? Então, realmente, foi uma campanha difícil de você fazer aquele tete-a-tete ali, conversar com o eleitorado, trocar uma ideia, falar sobre suas pautas, suas ideias e propostas. Entende? Foi uma experiência boa. Então, e digo assim, que 2020 foi os primeiros passos de uma maratona. Entende? Então, tem muito chão pela frente, né? O objetivo na política é a longo prazo, né? Eu estou pré-candidato a deputado federal, né? Sou contador, minha principal profissão, principal ocupação, então tem bastante chão ainda, né? Tem bastante chão dessa maratona. Você tem um jargão que é muito legal, é possível. É possível, exatamente. Por que veio o é possível? O é possível é que, assim, na política, nesse ambiente hostil que é a política, você tem que entrar otimista. Então, o candidato político, ele é participado da política sem acreditar, né? Sem acreditar que é possível você achar uma reforma tributária decente, uma reforma tributária simples, rápida e prática, né? Que solucione os problemas do nosso manicômio tributário em que nós, os empreendedores, vivemos e tal. Então, você tem que estar otimista. Então, o jargão é possível é justamente já para abrir portas. A pessoa te pergunta alguma coisa, não, é possível. É possível, podemos estudar isso, podemos conversar sobre isso. É possível eu não pagar nunca mais imposto? Não, não é possível. Cara, e o Partido Novo tem muito essa coisa da tributação, da burocracia que é. E você é do lado da burocracia, né? Sim, trabalho com burocracia. Se acaba a burocracia, está boa a tua profissão também, né? Não, não. Se facilita. Veja bem, o que acontece, né? Atualmente, nós temos lá, a minha principal pauta é simplificação tributária. A gente tem a PEC 45, que unifica cinco tributos. A PEC 110, que unifica nove tributos. Temos a PEC 7, que é muito interessante, que ela está sendo discutida em Brasília, onde ela unifica todos os tributos sobre o patrimônio, cria um imposto. IPTU, IPVA, ITR, ITBI, TCMD e unifica um. Todos os tributos sobre consumo e todos os tributos sobre a renda. Os tributos sobre consumo, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, Contribuição Social e todos os tributos sobre a renda. Eu queria apenas três impostos. Uma ideia boa. Mas uma ideia que sou apaixonado é a ideia do imposto único. Imposto único, se explicar lá para o teu filho. Chegar para ele, filho, tem uma reforma tributária. Que a ideia é assim, se eu faço uma transferência para você de R$100, desconta R$101 da minha conta, você recebe R$99, R$2 vai para o governo. Simples, rápido e prático. O custo de implantação dessa proposta é baixíssimo, entende? A cultura do brasileiro, de todo mundo ter uma conta no banco e tal, isso facilita também a implantação do sistema. Então, o que acontece? Você reduz a burocracia, o contador não vai mais trabalhar com cálculo de impostos, porque o empresário mesmo vai olhar e vai falar, eu consigo calcular meu imposto, porque é simples, porque é rápido, porque é prático, eu consigo fazer isso. Aí, respondendo a sua pergunta, o que o contador profissional da área contábil vai fazer? Ele vai trabalhar com a ciência contábil. Você vai trabalhar com uma análise de balanço. Você vai trabalhar conseguindo ajudar o empresário em diversas áreas para ele poder gerenciar. Você realmente vai ser um contador, não vai ser um cara que vai ficar só emitindo guias ali, calculando impostos e tal, entendeu? Sim, cara, entendi, mas eu fico curioso agora com essa tua proposta aí de descontar R$2,00 de R$100,00 aí. Perfeito. Um exemplo, se a alíquota fosse 1%, então, esse... Eu entendi que é um exemplo, mas implantar automático, obrigatório, para todo mundo. Perfeito. Vou pagar uma conta, vou fazer a transferência, vou pagar alguém, já vai me abater isso. E se substituiria todos os tributos sobre o consumo. Tá, mas eu vou passar um dinheiro na Lola e falar assim, Daniel, eu estou sem grana para almoçar, me empresta aí R$50,00 para ir no restaurante. Eu vou pagar esse imposto? Perfeito. Esse imposto, esse imposto se incidiria sobre o consumo. Entendeu? Então, essa operação de empréstimo que se faz ali com a tua esposa e tal, seria uma operação, não seria uma relação de consumo. Então, teria que ser tributado os produtos mesmo, o comércio varejista e tal. Então, seria um PIX para uma empresa, seria um... É, exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. Teria algumas regras ali. Seria uma opção ali dentro do banco. É, teria algumas regrinhas, por exemplo, até X mil reais não seria tributado. Até uma renda de X ali, para pegar uma faixa da população e isentar ela, de repente, desse tributo, se for necessário, logicamente. Entendi. Entendi. Mas isso também dá mais... Ok, isso funciona... Ok, parece que não funcionasse. Mas, para o empresário, o que muda de burocracia, o que que... Na prática, no dia a dia? Perfeito. Na prática, então, o que acontece? Você tem lá um comércio, você tem uma... Vamos dizer, o teu estúdio aqui, você está fazendo um trabalho e tal, ao invés de você emitir uma nota fiscal, o cara fez um PIX lá para você. Esse PIX foi uma relação de consumo, uma relação de trabalho, uma prestação de serviço. Automaticamente, essas informações poderiam substituir uma nota fiscal, que é a obrigação acessória. Então, não precisa de emitir nota fiscal, já é um tempo ali que você ganha para poder trabalhar e trabalhar no seu empreendimento. Já é válido como nota fiscal. Exatamente. Qual a facilidade de isso ser implementado? Qual é a realidade de isso ser implementado? Perfeito. Excelente pergunta. O que que acontece? Atualmente, todas as propostas de reforma tributária, elas esbarram no pacto federativo. Então, se a gente pega a PEC 45 ou a PEC 110, ela de 4 em 4 anos é apresentada com uma caixinha diferente, com um lacinho diferente, essa aqui é a reforma tributária e tal, do nosso governo e tal, etc. Cara, esbarra no pacto federativo. A propósito de imposto único, ela também acaba esbarrando nisso. Então, para ter uma reforma tributária decente, a gente tem que ter uma reforma do pacto federativo. Senão, realmente, a gente vai estar flutuando muito, entendeu? E sempre, já está há 30 anos discutindo uma reforma tributária, entende? E é lógico que esses 30 anos não podem ser jogados fora. A gente tem que pegar todo esse conhecimento ali, destrinchar eles e tal, entendeu? E apresentar uma reforma decente. Mas temos essa questão do pacto federativo, que o Bruno Souza, que é o deputado lá de Santa Catarina, é um cara que está levantando essa bandeira, entende? E a gente vê que é possível ter uma reforma do pacto federativo em algum momento. Talvez, nos próximos anos e tal, a gente consiga fazer isso. Que legal, cara. E o problema é isso que me incomoda um pouco, sabia? Pensando aqui. Vai lá, implanta um negócio legal, muda o governo, muda tudo. Não dá continuidade. Isso é... Perfeito, perfeito. O que a gente tem que ter, soluções, pluripartidárias. Então, soluções ali que, propósito de imposto único. Não interessa qual partido que é, quem está levantando e tal. Porque, assim, dentro da política, tem um ego muito grande de muitos políticos e partidos quererem apresentar uma reforma tributária para chamar de sua. Entendeu? Então, aprovou essa reforma tributária? Foi o nosso partido que fez? Foi eu que fui o relator e tal, isso, aquilo? Então, sabe... É isso aí meu bode com a política. Não é para o povo. É para o político. É para o partido. É isso que me incomoda, de vez em quando. Perfeito. Os incentivos são péssimos, os incentivos na política. Porque ele tem que puxar para ele... O político pode ser humilde. Porém, ele não pode ser muito modesto. Ele tem que dizer, eu participei, fui relator e tal. Ele tem que se mostrar a cara para ele conseguir esse capital político, que é os votos, ele conseguir ser religioso novamente. Então, esse incentivo que, às vezes, a gente olha como cidadão e fala, cara, o cara está dizendo que é dele, ele toda hora dizendo que fez isso, fez aquilo e tal, e tal, etc. Mas, infelizmente, faz parte também do jogo democrático mesmo. Não, e o... Isso que é... Vai lá, quatro anos, fez. Não importa. Vamos esquecer, vamos fingir que não tem corrupção para um caralho. Vamos fingir que não tem. Vamos fingir que é só um gestor. Sim. Esse gestor em quatro anos, ele vai fazer muita coisa boa e vai fazer um monte de cagada como qualquer ser humano vai fazer, qualquer gestor em qualquer empresa vai fazer. certo? Aí, o próximo que vem, fala, pô, as coisas boas que esse cara fez, eu vou manter. Porque ele acertou. Não estou pensando em partido, mas favoreceu o país. Isso deveria ser o correto. Ou o estado, ou o município, ou a cidade. Aí, você segue, você, beleza, ele cagou aqui, esse aqui eu não vou mexer porque eu acho que aqui não favoreceu tanto. Ou eu tenho uma ideia melhor, ou vou aprimorar a ideia dele. Isso eu nunca vi, nos meus 40 anos, alguém pegar e dar a continuada direito, você tem uns aproveitamentos. Eu não vou citar para não dar tempo. Eu também ia falar sobre isso. Você tem uns aproveitamentos. Troca de nome, né? Pega o produto, troca de nome, fala, isso aqui foi o meu partido que fez, foi o meu governo. Ou quando interessa, você fala assim, aquilo lá é... Foi lá o vermelho que fez, agora eu sou o verde, mas está lá. Eu vou dar atenção. Só que aquilo deu certo. a população curtiu. Aí o cara na época de eleição, o que ele faz? Puta, vou voltar com aquela estratégia do vermelhinho, que o vermelhinho deu boa, deu voto. Ele usa desse jeito, né? Então, eu só vejo usar nessas questões. Eu não entendo muito de política, você já vai perceber, não falei isso para você antes. É que já veio tanta gente do Partido Novo aqui, que eu acho que vocês devem ter falado que eu curti o podcast para acabar. Aquele cara é um idiota, não entende nada de política, então aí dá para conversar melhor com ele. Dá para me dar aula. Mas eu tenho essa impressão, um pouco que eu acompanho eu tenho essa impressão que você vê alguns temas, voltando com mudanças radicais de governo, que só vem quando é de interesse do político, não é para a população. Ele só mexe no momento estratégico. Perfeito. A oposição, infelizmente, ela tem essa característica de sempre ser contra. tem uma proposta boa aqui, só que é de outro partido. Aí, de repente, a oposição vai lá e fica só atacando. O Novo já é diferente. O Novo tem seus princípios, seus valores e tal. A gente tem como embasamento a Escola Austrista de Economia, o liberalismo clássico. E se pode acompanhar que todos os deputados federais Novo, eles votam com embasamento. Então, quando, por exemplo, teve aquela questão do piso da enfermagem, o Novo votou contra você ter um piso salarial, mas não é porque você é contra o enfermeiro. Não tem nada a ver. Cara, enfermeiro, para mim, tinha, sei lá, 10, 20 mil reais, ia ganhar muito bem, entendeu? O pessoal é uma classe que realmente sofreu bastante, principalmente na pandemia e tal. Só que... É uma galera que é muito heróica. É uma galera heróica. Eu conheci uma enfermeira que pegou na pandemia. Cara, eu olhava para ela, conversando com... Assim, casualmente conheci. E, cara, eu fiquei... Parece que eu estava falando com o Tony Stark, assim. É uma heroína. E ela não estava se vendendo como heroína. Ela fala com uma naturalidade. Mas eu falo, cara, que foda. Sim. Você entendeu? Pô, passar dois anos trabalhando todo suando... Caralho, tem que ser muito herói. E eu acho que as pautas populistas, elas pegam justamente nesse emocional. Porque se você é um dos 513 deputados, aí chega uma proposta lá no teu gabinete e tal e fala, ó, seguinte, a gente vai pegar e vai aumentar o piso do salário do enfermeiro aqui para 10 mil reais. Aí você, tipo, pô, conheceu uma enfermeira que foi heróica e tal, isso e aquilo. Caramba, cara. Eu acho que ela merece, né? Uma pauta realmente é relevante. E, às vezes, bem intencionado, muitos políticos acabam apoiando políticas públicas equivocadas. Porque o que define o salário do enfermeiro é demanda e oferta. Se você tem 10 hospitais contratando e um enfermeiro pedindo emprego, o salário desse cara vai ser mais alto. Porque se tem um enfermeiro, tem 10 hospitais, o cara, não, quem dá mais e tal. Agora, se tem 10 enfermeiros pedindo emprego e um hospital contratando, aí o salário vai ser mais baixo, é normal. Entende? O Estado nem deveria interferir na economia, nem deveria participar nesse momento. A gente deveria, realmente, deixar os empreendedores, essa relação de trabalho, ela acontecer, até porque você limita. Você limita lá, o teto é 10 mil. Tá, mas se quiser pagar 15. E aquele enfermeiro é impressionante, eu quero ele. É, pô, eu quero pagar mais para o cara. Então, o Estado intervir na economia, mesmo bem intencionado, até nesse exemplo, assim, que eu tenho tia que é enfermeira, minha irmã é enfermeira e tal, pô, adoraria que eu ganhasse muito bem. Só que a gente pega muito na emoção e acaba se equivocando muitas vezes, sabe? Entendi. O Novo tem muito disso, né? De total liberdade do Estado. Liberdade dos empreendedores. Livre mercado. Gosto muito. Sim. Gosto muito. Gosto muito. Mas, no momento atual, vamos lá, esse questionamento surgiu. veio aqui e aí comecei a... Porque assim, quando começou a vir a galera da política aqui, eu era completamente noob, assim. Aí comecei a entender, comecei a conversar. Aí vai para casa, bate palco com a esposa. Aí você fala, calma, mãe, não sei o que, começa essas discussões. Você começa a ter um pouco de noção. E aí foi levantada essa questão porque eu falei, ah, tá. A parte social dá a impressão que a parte social ficou um pouco apagada. E depois de uma pandemia como essa, uma galera aí está muito na merda. E precisa, sim, de um apoio do governo. E paga imposto, como todo mundo, você sabe disso. E como é que você enxerga? Porque o Novo tem essa coisa de total liberdade. Como é que conseguiria isso ornar de uma forma que funcionaria bem? Perfeito. Tem realmente uma parte da população, as pessoas, digamos, hipossuficientes, lá o miserável, que essa pessoa depende realmente do SUS. Por exemplo, o SUS faz um papel lindo, maravilhoso, em que pessoas em condição de rua, se não existisse o SUS, ele ia acabar morrendo, ia acabar falecendo. A gente critica muito ele, mas ele atende uma camada da sociedade ali extremamente importante. Sim, sim. Entende? Eu tenho uma relação com o SUS de amor e ódio. Eu fiz, em 2005, fiz uma cirurgia de coração. Eu nasci com um probleminha de... Ah, tá, você nasceu! É, nasci com um probleminha de coração. o cara não, tô fodido. Por que esse se bombado aqui? Imagina eu que bebo e fumo. Tô fodido e gordo ainda. Então tá, continua. Então, eu nasci com um probleminha na válvula mitral ali e tal. Fui acompanhando, durante muito tempo, acompanhando essa cirurgia e tal. e até fiz uma cicatriz aqui no peito e tal, né? Abrido aqui, ó. Fiz um talo, um arregaço nela aqui, tá ligado? Isso foi no dia 8 de março de 2005. Caramba, fizeram o quê? A cirurgia com uma peixeira, cara? Você viu? Porra! Eu teria também uma relação de... O SUS salvou a minha vida, mas fizeram com a peixeira. Fizeram com a peixeira. Não, foi uma... Eu fiz a cirurgia, mas logo depois eu voltei pra academia e tal, né? Isso foi no dia 8 de março de 2005. Fui aqui até no hospital evangélico. Então, eu tava... Já tava bem preparado psicologicamente e tal, né? Desde criança ali, sabendo que tinha retornomia. Tinha risco, tinha risco de vida. É, e tava... A cirurgia de coração, hoje em dia, ela é mais fácil e tal. Não tem aquele... Aquele medo todo. Na época, acho que o índice de mortalidade tava em 5%, alguma coisa assim, tipo... É um risco de vida relativamente alto. E eu tava ali preparado pra cirurgia. Psicologicamente, espiritualmente. Tava forte também, né? Tava fazendo academia também na época. Não tinha nenhum sintoma. Fazia atividade física normal. E teve aquele congestionamento de maca, né? Parei ali no centro cirúrgico. Aí tinha um cara do meu lado. Eu sempre ali, conversador e tal. Olhei pra ele. Cara, o que você... O que você fez? O que você vai fazer aí? Cirurgia do quê? Do cara, vou ter que amputar a perna aqui e tal. Deu puta que pariu. Cara, que foda, né? Cara, essa é um baque, né? O cara falou assim, tranquilão. Ah, me dá uma putada na pele. É, ele olhou pra mim e falou, e você? Eu falei, cara, vou fazer uma cirurgia de coração. Dele, sério, cara? Pô, que pariu. E eu achando que eu tava fudido, cara. Porra, aí deu um cagaço. Aí deu um cagaço. Aí eu olhei pro cara e falei, pô, não dá de xingar esse filha da mãe aqui, né, cara? O cara vai cortar a perna e se comoveu com você. É, e disse, pô... Achando que tava melhor que eu. Pô, mal ele sabia que em menos de um ano corria São Silvestre. A cirurgia foi um sucesso, né? Porque eu entrei pro centro cirúrgico. No dia das mulheres, cara, seguindo o centro cirúrgico, eu tinha umas 10 mulheres, enfermeira, anestesista, cardiologista e tal. E veio o anestesista com uma agulha gigante assim. Eu falei pra ela, anestesia em geral? Ela é. Então, olha, antes de tudo, eu gostaria de desejar pra vocês um feliz dia das mulheres e tal. Que Deus abençoe a cirurgia. Daqui a pouco tamo junto, vai dar tudo certo e tal. Cara, eu olhava assim, tipo, pra elas assim, cara. Elas dando aquela, sabe? Tipo assim, porra, o cara não tá ali pedindo pra não morrer ali, puto da cara, indignado. O cara quer viver mesmo, né? Então, ali eu fiz a cirurgia, era uma e meia da tarde, mais ou menos. Acordei no outro dia, cinco e meia da manhã, com o saudoso Danton Rocha Loures, um dos melhores cirurgiões que já teve aí no Paraná. Ele me acordando e falando, Álvaro, cirurgia foi um sucesso. Fiz uma valvoplastia, agora é com você. E eu entubado ali, não conseguia responder, não conseguia falar nem nada. E eu, nossa, graças a Deus, valvoplastia. Porque a válvula, você tinha três opções. A válvula metálica, onde você tem que tomar o marivã ali pro resto da vida. A bioprótese bovina. E a valvoplastia, que é a vida normal. Então, tinha uma plásticazinha na válvula e fez essa plásticazinha e tal. Deu três dias, tava de alta. Um mês, voltei a treinar. E menos de um ano, corria São Silvestre. De 81 de dezembro de 2005, corria São Silvestre. Então, a cirurgia foi um sucesso. Corria São Silvestre? Pra mim, foi um sucesso. Então, essa relação que eu tenho de amor e de ódio com o SUS, é justamente assim. Porque a minha cirurgia foi um sucesso, apesar de ser necessário furar fila pra conseguir fazer pelo SUS, nesse momento, ok. Até prescreveu esse tipo de acontecimento. Em 2016, infelizmente, minha mãe foi fazer a mesma cirurgia no mesmo hospital e, infelizmente, não deu certo. Então, foi uma relação de amor e ódio mesmo. Tipo assim, porra, teve negligência do SUS? Se teve, teve problemas dos médicos? Se teve e tal. Então, o SUS é bom? Eu acho que sim. Ele ajuda uma camada, aquilo que eu disse. De novo, ajuda uma camada da sociedade ali, miserável, que realmente não tem acesso a um plano de saúde. Não tem acesso ali a algumas coisas. Então, eu acho que é necessário, de fato, você ter esse atendimento, ter esse SUS. Mas eu gosto sempre de lembrar também que, assim, respondendo a pergunta sobre o livre mercado, você pode ver que os menos favorecidos, tipo o pobre ali, não o miserável, o pobre, ele tem acesso a tudo aquilo que os empreendedores ofertam. Tudo aquilo que o empresário oferta. Tem máquina de lavar, chega na casa de um pobre lá, tem máquina de lavar, tem fogão, tem geladeira, tem uma televisão, tem um celular e tal, entendeu? Ele só não tem acesso a tudo aquilo que o Estado disse que vai dar, que é saúde, segurança e educação. Isso ele não tem acesso. Você pode ver que o classe média, ele tem um porteiro no prédio dele, ele tem um alarme, ele tem uma empresa de segurança na casa dele, ele tem um plano de saúde, porque ele não espera que o Estado vá ser eficiente, vá melhorar. Ah, não, o SUS, se eu precisar, não vou precisar de pagar por fora, vou ter um atendimento de primeiro mundo e é de graça, é gratuito, não existe almoço grátis, não existe nada de graça. Entendeu? O SUS, ele custa e custa caro, tem um preço alto. Então, assim, é tudo aquilo que o Estado disse que vai dar, de graça, que é saúde, segurança e educação, e é que as pessoas não têm acesso realmente. Tá. A tonologia é interessante, né? Realmente, se você entra na casa de uma pessoa com baixíssima renda, ela não deixa de ter a TV, o sofá, a geladeira, o fogão, pode ser simples, mas vai ter. Às vezes tem, sei lá, um celular bacana, porque vai lá numa Casa Bahia ou na Magazine Luiza e parcela em um milhão de vezes. A teoria é lindo que você falou, porque ela consegue ter acesso para uma empresa privada, é esse o teu raciocínio. Uma empresa privada dá condições para ela ter esse acesso a isso. Até ela não pagar a primeira parcela, amigo. Aí ela fica no Serasa, ela não faz mais isso. Ela não tem mais o acesso aí. Porque aí ela já não tem mais linha de crédito, e linha de crédito de uma galera de baixa renda é muito sensível. Realmente não pagar uma conta de luz, não pagar uma parcela do fogão, de R$50,00, ela já perde esse poder de compra. E aí ela também não tem isso. E a empresa privada não vai falar para ela, ah... Mais uma colherzinha de chá. É, não vai. Vem aqui, eu tomo mais um boleto aqui. É, não vai. A empresa... Entendi o teu raciocínio, ele é inteligente, ele é muito bom. A empresa privada facilita para ele comprar. Facilita, mas se ele tiver uma... Entre ela pagar a conta de luz, o gás e não sei o que, ela vai pagar o... Porque tem mês que aperta. Às vezes a pessoa trabalha lá com faxina, e ela trabalha diarista, e ela tem cinco dias a semana, ela fez compra, ela está dois anos, cinco dias a semana fazendo faxina. Perfeito. Nascendo e cinquenta reais. Do nada ela perde dois dias, e isso baixou, que é um trabalho informal. Ok, está tendo? Mas aí ela deixa de pagar entre o gás e a comida dos filhos, ela vai pagar... Não vai pagar a prestação que se dane o boleto das Casbahias. Entendeu? Perfeito. Aí sujou o nome, aí ela fica sem condição. Aí ela já não tem mais... O empresário também não é bonzinho. Entendeu? Então... E aí ela fica assim, esse é o auxílio. Quem vai suprir? A Casbahia não vai lá bater na porta dela. Olha, eu quero muito que você... Vou perdoar a sua dívida, você paga mês que vem. Não vai. Você entendeu? E como é que ela recupera essa... O governo tem que dar esse amparo. Isso que eu penso. O governo deve ser amparo. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Eu não estou te trucando não, eu estou aprendendo aqui. Porque eu sou um idiota aqui, tá? Não, extremamente. É que vem aqui, eu fico fazendo os raciocínios. É extremamente inteligente o seu questionamento. Então assim, é necessário uma educação financeira? Com certeza, né? Total, total. A gente tem algumas matérias na escola, no colégio e tal. É necessário educação de política também na escola e não tem. E não tem. Ele teria direito constitucional já no início ali, do cara, nossa, que bacana, constituição e tal, entendeu? Entender ali o básico, pelo menos. Então assim, quando a gente pede mais Estado, é complicado, entendeu? Eu acho que é bem complicado. Tipo assim, o cara se endividou, a gente deu o exemplo de uma pessoa, uma família, um pobre ali, assalariado, de repente se endividou. mas a gente pegar também o empresário, que se endividou, teve várias dívidas ali, tributárias, dívidas com banco e tal, etc. E esse cara também pediu mais Estado. Meu amigo, o risco do negócio é teu. Entendeu? Eu acho que... Compara. Você querer empreender, tipo, vou abrir um hospital, vou abrir uma escola, vou abrir uma academia, vou abrir aqui uma boate, uma danceteria, alguma coisa e tal. Entendeu? O risco do negócio é teu. Se não der certo, o risco é teu. Se você chamar mais Estado, é bem complicado. Entendeu? Tanto essa família com esse empresário, porque assim, um sonho que eu tenho, que é até um pouco utópico, seria assumir um cargo do executivo, chegar na população ali dos menos favorecidos e tal, e falar, galera, o que vocês precisam? Chegar, porra, numa vila zumbi ali, numa cachimba da vida, chegar na cachimba e falar, galera, o que vocês precisam? Vamos fazer uma lista, vamos anotar aqui. Preciso de uma escola. Beleza, escola. Precisamos de um posto de saúde, um posto de saúde, uma quadra poliesportiva, um teatro, precisamos de um cinema. Pessoal quer cinema, a população quer cinema, quer cinema, cinema aqui na cachimba. Show de bola, galera. Isso aqui é conta. Entendeu? Para a gente fazer essa escola aqui, eu gastar 10 milhões, mais essa quadra poliesportiva aqui, 500 mil, mais um teatro aqui, um milhão, mais não sei o que, lógico, estou jogando para baixo até esses valores, porque o Estado, ele sempre superfatura tudo, chega lá e mostra a conta. Pessoal, então é o seguinte, a gente cobrava aqui 60% de impostos, agora a gente, 60% da tua renda, não entregava nada, agora a gente vai cobrar 90% da tua renda, através dos impostos, mas vamos entregar tudo que vocês estão pedindo, tudo que vocês querem. Automaticamente, a população vai parar e vai pensar, tipo, cara, tipo, beleza, só queria uma quadra esportiva, mas teatro e cinema não queria. Aí o outro, olha, só queria uma escola. Aí o outro, olha, não queria nem escola, nem creche, porque não tenho criança, eu vou ter que pagar por isso? Você entende? Então, tipo, as pessoas iam parar e pensar, tipo, não, em troca de você não pegar a minha renda, deixa que a gente se resolve aqui, deixa que, tipo, chega algum empreendedor aqui, vai construir um cinema, vai empreender, vai botar o seu capital em risco e tal, vamos se resolver. Aí que está, o empreendedorismo resolver esses problemas, essas necessidades ali dessa sociedade. Então, porque sempre quando a gente pede uma solução, um auxílio e tal do Estado, sabe, é ineficiente, é burocrático, é ineficiente, a gente pega o exemplo, por exemplo, da, a Taba Tamaral, que estava com um projeto para destinar, sei lá, quase 100 milhões de reais para a compra de absorventes. Cara, eu não tenho nada contra, tem várias meninas que faltam aula lá, porque estão menstruadas, precisam de absorventes, falta absorvente, não vai para aula e tal, etc. Ah, esse tem que ter absorvente que deu um caos lá com o Bolsonaro, não foi que foi o Bolsonaro? exatamente. O que foi mesmo? Você lembra o que é? Não está falando mal, eu só queria lembrar da notícia. Da notícia dele, do Bolsonaro falando, eu não lembro, eu lembro que foi bem questionado. Você sabe, Lula, teve alguma coisa do Bolsonaro, não foi do Bolsonaro relacionado ao absorvente? Ah, então está. Não sei se foi do Bolsonaro, eu esqueci, eu achei que tinha, senão eu estou viajando então. E assim, acho que ele vetou até esse projeto, alguma coisa nesse sentido, mas super bem intencionado, show de bola, legal, bacana, pega 100 milhões, que não brotou esse dinheiro, foi através dos impostos, tirou dinheiro de todo mundo e tal, pegou 100 milhões e destinou para a compra de absorventes. Empurra a porta. Empurra. Aqui é assim mesmo, vai no projeto, segue o bairro, segue o bairro, a Lula resolve ele. E aí, entra aí, Fiat. Trabalhando em se agonar, trabalhou comigo, achei que era minha mulher. Senta aí, ele já bate um palco. Então vem, não. Então vem, você estava gravando, desculpa. E aí? Vamos, estava passando. Mais um batendo um palco com ele, é que é pré-candidato deputado federal, aqui, pelo Partido Novo. Então já vou votar nele. É possível. Tem um santinho. Não pode, volta ao pai, não tem um santinho ainda, ele é pré-candidato. Ah, pré-candidato. Como é que está de papai? Estou bem, está lendo. Está aqui comigo, para você caminhar rapidinho. Ah, então está. Os caras, só que tinham um pacotão, ele é um calendário de propaganda, isso aqui, para mim. É, eu vi que era, mas queria que vocês ferrassem, vindo até aqui. Fazer reunião com o colégio, para depois. Ah, beleza, fechou, passou para mim. Valeu, valeu, você não vai editar não, vai tudo junto. Vai entrar, a entrada dele, aqui é bagunçado. É, você já é um apoiador, já é um apoiador. na candidatura. Não até pode eu gravar, você ganhou um... Ganhei, ganhei o seguidor, ele estou. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu, abração. Estávamos aonde? Estávamos no projeto dos absorventes. Dos absorventes, tá. Então, o que acontece, a realidade desse projeto, super bem intencionado e tal, porém, ele pega lá 100 milhões, através dos impostos, de algumas pessoas, rouba esses 100 milhões de algumas pessoas, e vou destinar aqui para o absorvente. Aí, essa empresa que vai vender absorvente, a empresa de algum amigo, de algum político e tal, isso, aquilo, tem algum esquema ali, no final das contas, chega 10 milhões lá na outra ponta, entendeu? Chegam os absorventes lá, com o papel tudo zoado e tal, 90 vai para a amante dos caras. É, 90, para o IAT. É, exatamente isso que acaba acontecendo. Sim, isso, entendeu? Ou até mesmo bem intencionado, é tanta burocracia para as licitações e tal, isso é aquilo que, chega lá no final, um serviço de baixa qualidade, um produto de baixa qualidade. Então, o Estado, ele sempre vai ser ineficiente, principalmente nessas pautas populistas, entendeu? Seria mais fácil, sei lá, o setor privado ali mesmo, uma empresa que vende absorvente, pegar e patrocinar isso, entendeu? Em troca, deixar nas escolas lá, uma publicidade, por exemplo, estou chutando uma ideia, uma publicidade e tal, no banheiro, ah, compre o nosso absorvente, isso, aquilo, utilize esse e tal, 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 pegue esse aqui de graça, se quiser e tal, etc, do que o governo fazer isso. Porque, eu acredito que imposto é roubo, entendeu? Se não é roubo, é estelionato. Aquele cara que pega e fala assim, não, eu gosto de... Você conta total o imposto, aquilo que eu brinquei lá, tipo, não pagar mais imposto, para você é uma parada que se pudesse. É algo sério, com certeza, eu acho que... Se não devia ter rolar mais imposto, tem... Eu acho que não, eu acho que não. Tributo, assim, impostos, impostos a gente não tem tantos até, mas tributos, são 90 e poucos tributos, então se a gente continuasse apenas com taxas, contribuições e tal, isso aqui, porque, são tributos vinculados, o governo ainda vai ter alguma receita. É, mas é uma receita vinculada, vinculada a uma contraprestação. Quando você paga, por exemplo, uma taxa de vistoria do bombeiro, você pagou a taxa, vem um bombeiro aqui e tal, verifica teu estúdio e tal, pagou 100 reais na taxa, você tem uma contraprestação. Quando a hora que você paga o IPTU, o imposto, a hora que você paga o IPVA, por exemplo, o IPVA, ele não é vinculado a nada, ele vai para um fundo lá, onde é destinado para saúde, segurança, educação e tal, desvio de verbas, corrupção e tal, etc. O IPVA não é destinado para as estradas, entende por quê? Porque ele não é uma taxa. Se o IPVA, por exemplo, fosse uma taxa, talvez seria menos pior, pesasse menos no bolso do cidadão, porque você ia pagar mil reais de IPVA aqui, mas eu tenho uma estrada decente, tenho uma rodovia decente, vou descer aqui para a praia, desço tranquilo e tal, não tem buraco, está tudo seguro e tal, cara, bacana, então seria o menos pior. Então, por isso que assim, eu acho que imposto é roubo, e se não é roubo, é estelionato, porque você paga, o cara que paga IPTU e IPVA, e fala, não, eu gosto de pagar imposto, não conheço ninguém que falou isso, mas o cara pega e fala, eu adoro pagar imposto, eu gosto de pagar IPTU, eu gosto de pagar IPVA e tal, porque eu tenho uma contrapartida, e quero essa contrapartida. Cara, é estelionato, porque você está pagando uma coisa, e você não está tendo contrapartida. Os caras não estão te dando saúde, segurança e educação, entende? Então, ou é roubo, é estelionato. Está dando, mas não de qualidade, às vezes. É, exatamente, sempre de baixa qualidade. Cara, eu vou te falar assim, eu moro aqui há seis anos em Curitiba, e o SUS e a educação é muito diferente da de São Paulo. Sim. O SUS aqui é, você tem um SUS aqui que é particular, bicho, você entendeu? Meu filho ontem foi no SUS. Sim. Cara, o hospital era, tipo, em São Paulo, é um particular, tá ligado? Qual hospital que você foi? Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Entendeu? Entendeu? E, e, super bem atendido, lugar organizado, limpo, não tinha uma fila de gente lá, toda ali, e era, digamos ali, uma coisa simples de resolver. Tecnicamente, sim. E se fosse uma coisa mais complicada, será que o SUS teria essas condições? Entendeu? Tem diversas coisas que... Eu não sei até onde vai, eu estou elogiando pelas minhas vivências, pessoais, tem gente que tem o trauma. Eu acho que isso é importante, o empirismo, a prática, Tipo, ah, o SUS, eu só conto SUS, tá, mas já fez cirurgia do coração do SUS? Deu o cara, ah, não fiz, fiz e tal, sabe? Tipo, essa experiência que você teve que ter, o seu filho é importantíssimo. na prática mesmo, vendo como é que é, exatamente. Eu já usei aqui, minha mãe também fez cirurgia, fez o vesículo, eu fiz particular, eu fiz vesícula também, mas a minha mãe fez um SUS e foi top. Eu tenho boas experiências com o SUS aqui, e também com a parte de, meus filhos estudam, aqui estudam em público, né, um já está na faculdade, mas assim, os outros, cara... Faculdade de particular? É, particular, mas ele é bolsista, ele foi bem no Enem, tem 50%, entendeu? E aí faz a FAI. Eu informei na FAI, não sei se comentei no início do podcast, mas eu informei lá em 2006, em Contábil, participei de diretório acadêmico também, economia lá é muito bom, fantástico. Faz economia lá, não é que é nerdola. E aí, mas ele, escola tranquilo, não é incrível, mas não é ruim pra cara, porque assim, uma escola pública em São Paulo, na grande maioria, bicho, tinha até, eu estudei em colégio público, em São Paulo, ela tinha até assim, a gente falava, ah, borjão, borjão, entra burro e sai ladrão, era muito, cara, porque era muito escola do crime, sabe? Fiquei dois meses na escola, meu pai, eu até tinha condição, meu pai quis me castigar, porque eu estava bombando de ândio nas particular, vou te meter na pública, me meteu na pública, eu falei, caralho, eu agora vou estudar pra cacete, me bota de volta na particular, vou ficar bonzinho, pai. E aí, cara, lá é feio, o SUS é foda, porque não é porque é mal o atendimento, é muita gente, acho, né? Mas aqui, transporte, as coisas básicas aqui em Curitiba que eu notei, diferenciais de São Paulo, na minha experiência, transporte, trânsito, segurança, educação, não é incrível, não é nota 10, mas perto de São Paulo é muito, mas, não, Curitiba é... Quem é o responsável? Não sei, não sei quem é o crédito, não me interessa, é o que eu te falo, não me... Eu não tenho que dar crédito pra ninguém, tá lá, a obrigação do político tá lá e fazer, eu não tenho que falar graças a ele, graças o cacete, foi votado, ele é um servidor público, ele tem que fazer, não tem que ficar botando nome de rua, nome de hospital, não, é a obrigação dele fazer, saca? Exatamente. Então assim, eu nem busco saber a quem acreditar isso. Curitiba realmente, a gente é privilegiado, né, por morar numa capital como essa, onde pode existir classe média, né, você pode ver assim que, aqui em Curitiba, se morar no Cabral, morar no Batel, no Água Verde e tal, nos bairros legais, bacanas e tal, você consegue morar num custo legal, você não sabe, exatamente, Agora São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, você ser classe média no Rio de Janeiro, em São Paulo, cara, tem que ganhar, em São Paulo eu falo de propriedade, tem que ganhar na volta dos 30 mil, sim, é, tem que ganhar muito bem, para você ter uma vida ok, isso eu digo que o cara é um pai de família, com dois filhos, mais ou menos a vida que eu tive. Lá em São Paulo a gente tem ali a Faria Lima, o que que seria aqui em Curitiba, equivalente a Faria Lima, talvez a Avenida Batel, a Avenida Batel, então assim, eu conseguiria morar na Faria Lima? Não, Jardim Europa? Não tem como, tá ligado? Agora tipo, o cara morar na Avenida Batel atualmente, ah, eu conseguiria morar? Talvez apertaria um pouco o aluguel, mas eu conseguiria morar, entendeu? Eu conseguiria, né, então, eu moro no Boqueirão, aqui na parte bem, ali atrás do, perto do Exército, que é um lugar bacana ali do Boqueirão, é, eu moro de aluguel, eu moro no Sobradinho, no condomínio fechado, três dormitórios, coisa mais fofa, pago R$ 1.200, de aluguel sem condomínio, top, em São Paulo, não existe isso, R$ 1.200, você vai alugar uma kitnet, se quiser um quartinho, em São Paulo, uma casa que eu moro, mais ou menos, proporcionando o bairro, cara, uns 4 pau e meio, 5 pau por mês, é muito surreal, isso é pra você morar de aluguel, tá ligado, eu lembro, cara, tem casa no Capão Redondo ali, que você vê, os da Atena falando, todo dia, mano, uma casinha média, dois quartinhos, um banheiro no Capão, e dois pau e meio de aluguel, tá ligado, aí você fala, tá, eu digo que você tem uma classe média, em São Paulo, uma escola particular barata, lá por cabeça, de filho, dois pau e meio, barata, não é, eu tô falando de arque, dos colégios, arquivo de cesano, não, eu tô falando dos colégios pica, não é o Dante, não, eu tô falando de colégio, assim, tipo do bairro, particular do bairro, dois pau e meio por cabeça, tem dois, já morre cinco pau, mas uma casinha, cinco pau, dez pau só, aqui ó, internet, luz, fodeu, para a seção do carro, cara, o coxinho de inglês do filho, cara, quinze conto, custo fixo, entendeu, então você tem uma, sem almoçar fora, sem juntar fora, sem juntar fora, mas o mercado, cara, então vinte pau em cima, você tem uma vida padrãozinha, mas é aqui ó, mais dez, você fica, ok, dá para fazer a viagem para a Disney, no fim do ano, aí eu, para mim, é o classe média, aquele que faz a viagem para a Disney, no fim do ano, aí o cara é foda, sabe, o cara que está ali, meio tipo, mas, é 30k, meu irmão, aqui com seis, tu está bacanão, né, você consegue ter uma vida, qualidade de vida boa, tem acesso a tudo e tal, consegue, né, jantar aqui, almoçar ali e tal, é bacana, é, você não precisa ter um plano de saúde, eu não tenho, nunca tive um plano de saúde, de saúde aqui, você entendeu? Eu fui bem entendido, eu fiz a cirurgia da vesícula particular, mas fiz por uma empresa privada, que ela é meio planção, hoje, não sei se posso falar a marca, e paguei, cara, um terço do valor, bem parceladão, foi bem tranquilo, estou contando aqui de São Paulo, nada a ver, cara, vamos voltar para o nosso papo aqui, não, isso é legal, tá, dentro das tuas, eu sei que você não pode agora, como pré-candidato, falar das propostas, quanto tempo temos, Lola? 42. Tá, dá tempo, você não pode falar efetivamente das tuas propostas. É, não posso pedir voto, mas da proposta, posso falar. Qual que é a tua linha de base para... É, tributos, basicamente, é simplificação tributária, pegando diretamente na artéria do problema mesmo, entendeu? Então, existem muitos pré-candidatos, que o cara sabe de tudo um pouco e tal, e não se especializa em nada, isso, eu acho que, o eleitorado tem que olhar e falar, cara, vou apoiar esse candidato? Peraí, mas, porra, o cara tem opinião sobre a reforma administrativa, previdenciária, sobre aborto, sobre drogas, sobre isso, sobre aquilo, tem solução para tudo. Cara, tem que especializar, levantar o Congresso Nacional, Brasília, precisa de lideranças, pessoas que liderem lá uma reforma tributária decente. Então, eu me proponho a ser esse pré-candidato, me proponho a ser esse mandatário, que levanta essa bandeira e lidera esse diálogo. Como eu falei ali, temos lá quatro propostas interessantes, as mais famosas de reforma tributária e tal, tem que ter um diálogo, porque a política é a arte do possível. Então, o que é possível? Como eu disse, sou apaixonado pela reforma tributária num posto único, mas é possível? Se eles estão debatendo a PEC 7 lá, que também é uma proposta muito boa, o que é possível fazer nisso? Então, a minha principal pauta, a principal bandeira, é simplificação tributária, é reduzir impostos mesmo, reduzir Estado, é onde a gente vai conseguir reduzir. Muito bacana, mas tem mais alguma coisa que você quer permear ali, além dessa, para você não abraçar o mundo? Eu entendi isso. Perfeito. Não dá para você abraçar, realmente não dá para você abraçar o mundo. É, exatamente. Não dá para você falar, vou falar tributária, mas também vou me preocupar lá com o SUS, não dá. Sim, sim. Tem que ter uma banca para isso. Exato. A principal realmente é a tributária, entende? Até tenho opiniões formadas sobre diversas coisas e tal. Vamos mudar a pergunta? O que te indigna mais, além da tua área da tributária? Tira a tributária, o que te indigna? Cara, eu acho que... Te incomoda, que você gostaria de mudar, porque quando você entrou para a política... Burocracia, burocracia é o que mais me incomoda, entendeu? Porque assim, qualquer monopólio estatal, ele é totalmente prejudicial. Então assim, quando a gente fala de burocracia ali, para o empreendedor, para o empresário, burocracia para nós aqui, entendeu? Não para o Elon Musk lá, para o Bill Gates, não, a burocracia é nossa que a gente vive aqui. Então, é igual o CT ali do certificado dos corpos dos bombeiros. Existe um monopólio do Estado que só ele pode emitir um certificado dos bombeiros, uma vigilância sanitária, um meio ambiente, um certificado do meio ambiente. Se a gente tem empresas privadas que de repente podem fazer o mesmo trabalho, chegar aqui e verificar, ah, não, fiz um extintor aqui, um metro e oitenta de altura, um para a água, um para a eletricidade e tal, etc. Você abre concorrência e o preço cai justo. Concorrência, meu amigo, é a solução, é o que move a humanidade. A competitividade, ela é necessária, é o que faz a humanidade evoluir. Quando você tem duas empresas, dois açougues, por exemplo, um do lado do outro, nas mesmas condições de geração de caixa, de geração de emprego e tal, etc. O que vai acontecer? Determinado momento, um vai levantar cedo e vai falar, cara, eu preciso de faturar mais. Eu estou abrindo meu negócio, a minha vocação aqui e tal, eu vou abrir um pouco mais cedo e fechar um pouco mais tarde para faturar mais. o açougue do lado vai olhar e vai falar, cara, o cara está aumentando o faturamento, eu vou abrir final de semana. Aí o outro, em resposta, pode querer abrir 24 horas, pode querer, entendeu? Então, essa competitividade, ela é necessária e é onde o cidadão está ganhando, a sociedade está ganhando. Falando de competitividade, tira uma questão que agora eu estou um pouco mexendo com isso. Agora é curiosidade. Acho que você pode me ajudar porque eu acho que é você a pessoa certa. É possível. É possível. Você me ajudar. Essa curiosidade. Que eu vim questionando agora. os Correios. O Correio L.A. é estatal. Perfeito. Correto? Isso. E agora tem outras empresas que fazem essa logística. A própria Mercado Livre, tem aí umas de companhia aérea, tem ali uma... Ele está abrindo uma concorrência com empresas privadas, só que mesmo assim, o Correio é o mais caro absurdo assim. Né, cara? Muito caro. Porque a empresa estatal ela é mais burocrática. Todo o ato que ele vai fazer é mais burocrático do que no setor privado. Tá. E aí, cara, primeiro, por que que ainda, mesmo tendo essa concorrência, o Correio continua caro pra caralho? Sim. É absurdo. Sim. Se você não faz, que nem minha mulher tem um e-commerce, se não faz outras parcerias ali, você bota lá teu produto no Shopee, faz um... O Shopee tem contrato, acho que é Correio, sei lá, e dizer um bagavrete. Sim. Nem o que lindo é você. Tem uns bem molado. E aí, cara, e aí eu estava indignado a gente vindo pra cá hoje, por isso que eu lembrei dos Correios e falei, puta, é uma boa perguntar pra você. A gente estava vindo, Lola, e a gente se deu conta de uma coisa, a gente passou com o carro e tinha um cara de entrega do carteiro. Sim. De bike, ok. Antigamente era isso, certo? Pô, hoje está um calorzinho aqui em Curitiba. Está legal. Está um calorzinho. Cara, o cara capotado num sol forte com a bike. Aí a gente pensou, porra, bicho. Correios não tem uma... Vai numa licitação. Porra, está arcaico, né? Sim. Os caras são os mais caros, são os mais... Pô, tem mais grana, tem mais história. E aí, se porra, não pode, sei lá, fazer uma licitação e comprar umas bikes elétricas. Pô, 20 anos atrás, ok, era bike. Mas porra, compra patinete, bike elétrica, custa, pô, custa mil reais uma bike elétrica. Faz uma licitação pra comprar um monte, vai virar 300 reais. Dá uma condição melhor pra coisa. Aí vem aquela merda. Está faturando? Esses, sim, estão sacaneando o funcionário. Pô, quer uma ajuda? Onde vai ser um cara ter que ir a pé e entregar carta em 2022? Debaixo de sol, de chuva e o cacete. Entendeu? Se eu tinha se ligado nisso aí, a gente se ligou vindo pra cá, porque a gente viu isso. Cara, que porra, né? Sim. Você pode ver que o que melhorou muito, né, de 15 anos pra cá, foi realmente, assim, a utilização da tecnologia, do e-mail. O que pegou e deixou as cartas de lado, aí o correio, pô, caiu um pouco mais ali, queda livre, digamos, né? E ele é totalmente ineficiente, qualquer estatal é totalmente ineficiente devido a esses cargos políticos, né? A hora que você coloca um diretor comercial, um diretor financeiro, um diretor administrativo e tal, onde a indicação política e não algo técnico, entende? Fora que pra você tirar ele de lá é complicado, né? É complicado, bem diferente do setor privado. No setor privado, você tem um diretor financeiro ou um assistente de contas a pagar que faz uma cagada, né? E você pode dar uma justa causa pra pessoa. Já na estatal, você tem um processo administrativo, aquilo demora, é moroso. Ah, mas o cara roubou aqui os correios. Cara, seis meses ainda ali o processo administrativo pra exonerar o cara. Então é demorado. Então essa ineficiência quem que paga, né? O consumidor acaba pagando toda essa ineficiência do Estado. Eu acredito que o correio vai morrer por desuso mesmo, entendeu? Em alguns anos vem todos esses players que querem fazer, prestar o mesmo serviço e daqui a pouco o correio cai em suma. Então vários agora, vários. Sim. E atendendo com qualidade. Com qualidade. E não, e aí que tava aquela conversa, não sei se morreu esse assunto, de privatizar os correios. Sim. Sim. Isso é real? Eu acho que ainda tá... Tá rolando. Você acha que, na tua opinião, se privatizar, se resolvia... Eu acho que sim. Bem esses custos, né? Os incentivos no setor privado e no setor público são diferentes, né? Esse exemplo que eu dei ali do diretor financeiro, o assistente de contas a pagar, for improdutivo ou fizer alguma cagada e tal, no setor privado, você manda a pessoa, dispensa... Os seus direitos vazam. Exatamente. Entendeu? Então ela... Você tirar essa regra, tirar essas regras de uma empresa, né? Deixar ela de ser estatal e ser privada, ela melhora a qualidade. A tendência é melhorar. Entende? Essa é uma... Que aí reflete também no público. Essa seria a lógica. Sim. Né? Porque... Cara, porque tá... Tá bem zoado. Você quem usa os correios e aí... Eu tô estudando bastante coisas de e-commerce, aí de intercara... Mano, é muito surreal. Assim, no correio dá R$45 o frete no Jaglog lá, sei lá, dá R$22, assim. Tipo, é o dobro do preço. E é mais demorado ainda. Sim. É mais caro e mais demorado. Só que eu acho que o correio, ele consegue alcançar o Brasil todo, né? Perfeito. Aí, acho que... Eu acho. Tem alguns lugares que... Só o correio vai, né? Só o correio vai, mas porém, digamos ali, a empresa privada, por que que não vai atender lá, sei lá, interior lá do Paraíba, sei lá, alguma cidadezinha? Então, aquilo não dá lucro. Não dá um retorno. Então, tipo, os correios vão lá, mas operam no prejuízo. Mas o livre mercado talvez resolveria isso. De alguma forma, resolveria. Se não existisse o correio, eles de alguma forma iriam entregar, fazer essa entrega via drone, via bicicleta, camelo, de alguma forma iria entregar. Teve uma propaganda dos correios que os caras indo de canoinha. Já lembra desse comercial? Rodou a internet. Cara, brigadão por ter vindo bater esse papo comigo. Cara, gostei. Foi mais uma aula aí. Cara, eu vou manjar muito de política daqui uns anos. Show. Mas não vou me candidatar, não. Não tenho competência para isso. Mas apoia. Apoia porque é necessário... É necessário... Eu gosto de usar tênis. Eu não tenho... Eu não sei ler. Eu também estou de tênis aqui. Cara, você está aqui... Você está paisã, cara. Você está paisã. Você não vai lá trabalhar... Aliás, boa pergunta. Tem uma galera que vai trabalhar lá no... Como é que é o nome do lugar? No Congresso? No Congresso. Largadão? Tipo, tem tênis... Eu até seria político se eu pudesse chegar, sim. Então, para entrar dentro do Congresso é necessário estar de paletão e gravata. Não vou nunca ser político. Esquece. Acabou essa minha carreira. Nem a pau. Nem a pau, bicho. Nem a pau. Não vou. Não, mas é... Tem essa formalidade lá dentro. Tem que usar. Tem que usar, realmente. Não, não serve essa profissão, não. Vou continuar aqui entrevistando a galera. Entrevistando a galera que já é um baita do exercício de cidadania. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que você está dando para a gente. Para todos os pré-candidatos se apresentarem. Isso é muito importante. Porque é aquilo que eu falei. A competitividade é o que move a humanidade. Então, se eu tenho a oportunidade de me apresentar e os outros pré-candidatos também se apresentam, o que vai acontecer? O cidadão, a sociedade vai escolher o melhor. Vai verificar aquele cara lá. Pô, esse cara me identifico com ele. E tal, bacana. Entendeu? Eu vou apoiar ele. Porque é necessário apoio. Principalmente nós do Partido Novo que não utilizamos no fundo eleitoral. Então, são quase 5 bilhões de reais que são gastos do fundo partidário e do fundo eleitoral que é gasto entre os partidos e gasto nas eleições. O que acontece? Nós financiamos a nossa campanha com capital próprio. Isso eu sei. E financiamento também doação de campanha. Então, eu tenho que ter uma pauta boa. Tenho que me preparar. Estar preparado como estou. Entende? Para conseguir essas doações também e financiar essa campanha. E se não é um financiamento se não tem um financiamento tem esse apoio que você está dando para a gente de fazer o podcast e tal. Isso aí, cara. Claro, você sabe que você falou do apoio. Obrigado, cara. Obrigado. Eu fico feliz porque esses dias que caiu a ficha me caiu a ficha faz duas semanas. Apesar de ter 130 episódios no ar. Legal. Até o dia da gravação desse aqui. Eu caiu a ficha e falei, cara, tudo bem. Eu me divirto. É legal. Eu sou descontraído. A minha premissa é essa coisa é descontraído. É isso que você experimentou aqui. Porém, eu comecei a entender que eu tenho uma responsabilidade. Não é só que vim aqui me divertir. Caiu a ficha duas semanas atrás. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Você fala, cara, não posso ficar só falando merda lá. Eu não posso levar comediante. Tudo bem que eu me divirto. Mas foi aí que eu comecei a trazer a galera da política. Falei, pô, porque até então o que você tinha antes? Ou o espaço na TV você tinha cinco segundos. Por quê? Meu nome é Alvor Moraes. Mas é possível. É possível meu nome é Alvor Moraes. Pô, ninguém te conheceu. Porra nenhuma. Nem sei para que faz. Porque eu já fui produtor de fazer essas pula. Já com produtora. Então é uma merda. Não serve para nada. E aí o que você tem? Isso, o Santinho e um pouquinho da rede social se você souber fazer um bom trato. E aqui é legal que você tem... O que é fácil é abrir uma câmera na tua casa e falar todas as ideias. Ok. Você convence, ok. Mas tem aqui alguém com você. Perguntando, interagindo. Uma galera aqui assistindo que participa. Você tem uns comentários. Você tem tudo. Então chega a ser esse trabalho de você... Não estamos ganhando nada aqui para fazer isso. E eu estou dando a oportunidade de as pessoas abrirem a mente de que tem uma porrada de opção. E não essa polarização do caralho que está rolando que parece que só tem dois. e tem muito. Cara, fantástico essa observação tua. Fantástico. Isso aqui não tem porta? Exato. Porque aí o partido lá vai lá ao PT que vai ter de 40 minutos a TV vai ter 35 de Lula. Você entendeu? O resto ninguém vai ficar conhecendo. Então assim, eu acho que isso aqui dá oportunidade para as pessoas conhecerem mais pessoas, ver que não tem só o direito esquerdo. Não, tem uma vastidão de pessoas que vão fazer um bom trabalho. Exatamente. E também o cidadão entender que tem que focar no legislativo. Entende? Agora a gente tem que focar no legislativo porque a gente está numa polarização entre A e B. Não vou nem falar o nome deles. Entre A e B entende que pode ir para primeiro e segundo turno. Gosto de mim os dois. Eu odeio os dois. Entendeu? Para mim eu apoio o Felipe Dávila que vai estar aqui amanhã no podcast com você que você vai gravar e vai entrevista. Já vai e tem que ter rolado. Isso aqui é o imposto que você manda que já vai e está rolado. Vai estar o podcast do Felipe Dávila que é um cara super preparado que defende o livre mercado que tem um embasamento bom que começou a carreira dele muito cedo escreveu cientista político e tal. O cara fantástico que é uma opção realmente é uma opção. É um cara que ele precisa de um debate. Se ele tiver um debate com o elemento A ou B cara ele se destaca na sociedade. No outro dia o Brasil inteiro vai querer saber quem é esse Felipe Dávila. Entende? Então assim apoio ele estou apoiando muito ele acho que é uma chance realmente entendeu? Da gente poder mudar esse país e construir o país que nós queremos não ficar naquele país do futuro país do futuro não a gente construir e vivenciar isso entende? E nesse momento o mais sensato que cidadão pode fazer é realmente apoiar os candidatos a deputado federal a deputado estadual entende? Porque se vencer A ou B se a gente tem a base aqui se o novo consegue 31 deputados federais a gente já consegue alguns benefícios dentro do congresso o voto nominal consegue algumas coisas boas então no mínimo a gente puxa o freio de mão para propostas populistas para propostas equivocadas e votando com embasamento sem populismo até me vejo como um candidato quase que kamikaze porque se você chegar lá você quer cortar seus privilégios você quer dar exemplo então é um propósito de vida bem motivacional dessa polarização dos dois e cara não é o partido não é a ideologia direita não é isso porque para mim é os caras que não me convencem é os caras que não me convencem e o Ciro também não então nem Bolsonaro nem Lula nem Ciro não me convence eu não consigo me convencer com aqueles caras é o cara é o papo o jeito sabe o Conor é que o cara vira um político profissional e me parece que aquilo é o que gera voto é aquilo que gana a população só que a população está mais consciente eu acredito muito são caras extremamente otimistas e acho que vai ter uma maturidade eleitoral o cidadão vai despertar e vai falar não, peraí essa proposta deixa eu pesquisar tem que se ligar que nem ontem tive que tirar o vídeo do Beto do Beto manda a luz do ar triste cara que coisa horrível já fica aqui até uma cara o Beto manda a luz gravou aqui comigo teve um papo ele é muito divertido ele é muito querido cara que amigo dele porque é gente boníssima super brinca se sacaneia queridão no finalzinho do papo de uma hora a gente tocou no papo é muito rápido Rolou uma fake news dele de um corte aí Que ele não queria a bolsonarista no restaurante dele Que é fake Bicho, o vídeo dele tava lá quietinho no meu canal De repente começou a subir Viu e hate Começou a ouvir uma porrada de comentário de ódio Sem nexo, cara Assim, aí eu liguei pro Beto Cara, o Beto tava tendo uma ameaça de Tá feio, ameaça de morte O cara tava com medo, cara Foi um negócio sinistro, eu tirei tudo do ar Falei, não Beto, eu vou tirar tudo do ar Ele falou se eu puder por um tempinho Porque, cara O cara, imagina, ele tava preocupado Com a família dele A que ponto vai, bicho Esse extremismo, esse ódio Tá fora de, perdeu a mão É ódio puro, não é mais ideologia É ódio É, um ódio daqui e um ódio lá Dos dois lados é ódio Entendeu? Não é um do um ou do outro Isso é muito ruim pra Não é nem pra política No meu ponto de vista é ruim pra humanidade É ruim pra humanidade, exatamente A gente parece que a gente não evolui como raça humana Parece que a gente tá voltando em idade média, bicho É horrível Eu fico horrorizado com esse tipo de violência Das pessoas As pessoas serem tão Odiosas Você vê o TikTok, aqueles cortes dos podcasts É só pau e pau e pau Cara, você que tá vendo aí, cara Não é partido, sei lá Sai dessa linha aí de ficar odiando a galera Não tem nada a ver E não torce Político é o que eu falei Tem que vir fazer o trampo dele Tem que ter uma proposta legal Tem que ter, sei lá A credibilidade E alguma coisa que eu falo aqui em todos os podcasts Preparo Eu vou bater nisso até Já teve alguém que já mudou um pouco Mas assim Preparo Tem que ter Pra entrar na carreira política Isso aí pra mim não dá pra voltar Só porque o cara é popular Ou tem inscrito Seguidor no Instagram É focar nas ideias Focar em ideias Em propostas Porque não tem salvador da pátria Entendeu? Não tem salvador da pátria Se eu pegar Papagaio de pirata Se eu pegar o teu discurso aqui E assistir 10 vezes ali no meu canal Eu decoro o que você falou E você replica essa porra Sim Não é preparo Eu sou papagaio de pirata Perfeito Você entendeu? E aí eu posso convencer Uma meia dúzia com esse papagaio de pirata E aí é que tá Por isso que isso aqui Esse papo de uma hora Quem tá assistindo Vê se você é papagaio de pirata Você sabe Você tem embasamento Entendeu? O que eu falei de abrir um vídeo lá sozinho Eu replico Tudo que eu aprendi aqui Com a galera que eu entrevistei Eu posso abrir uma câmera sozinho na minha casa E dar um discurso maravilhoso E convencer uma galera Só que eu tô só com Ctrl C, Ctrl V Se eu sento aqui num debate com o cara Eu consigo entregar o ouro A realidade Se eu tô preparado de verdade Se eu sei do que eu tô falando Que nem você fez aqui Valeu cara Valeu Estouramos o tempo já Gostou? Comenta aqui Faz aqueles comentários Ajuda bastante Sem hate Sem hate Porque eu nem respondo hate E se for agressivo Eu vou bloquear Vou apagar Vai perder tempo Tá Aqui é pra discutir ideias Coisa positiva E bacana Se gostou Não se esquece Se inscrever 80% das pessoas que assistem aqui Não se inscrevem E até o próximo Valeu Um recado eu dou pra qual aqui? Daqui Daqui Pessoal Lembre-se É possível Ah é possível Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau